Música Junta Afonso Pequeno e Zé Carlos do Pajau Vim erguer minha bandeira, vim quebrar todo o tabu E vim dar show de repente no chão de Caruari Música Otulho quebre o tabu, cante o que está a fim E eu vou lhe ajudar do começo até o fim Se eu pisar nessa flor, o céu tem raiva de mim Do começo até o fim, vou cantar com melodia Música Lhe quero na poesia, assumindo a liderança Você como repetista, no nosso meio se lança E o futuro da viola está nas mãos dessa criança Nós somos a esperança Que se lança nesse chão Vou forçar minha cabeça, a garganta e o pulmão Pra dar o sol de repente e correr bem ao baião Você já é campeão, eu vou lhe dizer porquê Quando toca o mundo escuta, quando canta o povo vê E quando vessa o céu de Deus, chama e canta com você Quando eu conto com você, eu sou mais eficiente Deus manda os versos pra mim e eu mando pra essa gente Que hoje o povo vai ver a trindade do rebelde Você é inteligente e já consegue aparecer Sei que estou lhe ajudando pra ver seu nome crescer Mas estou criando uma cobra que depois vai me morder O povo vem para ver a nossa dupla cantando Minha viola tendendo, minha cabeça feçando O povo batendo palma e o cantado se inspirando Você já canta agradando a turista em nordestino O seu baião é seguro, o seu repente é grafino Porque Deus cobre de estrelas os versos desse menino Eita gente, que beleza Eu percebi logo a partir do primeiro verso Que todos nós aqui somos privilegiados A gente está assistindo ao vivo O nascimento de um grande poeta, um grande repetista Não é Davi? Dá pra perceber a habilidade poética A segurança dele, a inspiração O modo com o qual ele encara com tanta seriedade Esse trabalho que está fazendo aqui Túlio, agora eu também quero lhe conhecer O corpo também quer lhe conhecer Vamos começar com uma pergunta mais indiscreta Qual é a idade?